Calma novinha, calma novinha, calma, tô nervosa, se acalme mulher, se acalme Não vou te machucar não, fica quietinha, relaxa amor Havaianos, por que esses olhos tão grandes? É pra te observar, e esse nariz tão grande? Pra cheirar o seu corpo, e essa boca tão grande? Quer saber? Posso dizer? Posso dizer, posso dizer, posso dizer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer, vou te comer, vou te comer Quer saber? Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu vou devorar você Vou te comer O Tomzão, teu panterão, Dioguinho, Tigre sensual, Gugu O leão malvado e Yuri, seu lobo mau O Tomzão, teu panterão, Dioguinho, Tigre sensual, Gugu O leão malvado e Yuri, seu lobo mau Posso saber? Posso dizer? Posso dizer? Posso dizer? Posso dizer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu vou devorar você Vou te comer O Tomzão, teu panterão, Dioguinho, Tigre sensual, Gugu O leão malvado e Yuri seu lobo mau O Tomzão, teu panterão, o Joguinho, o Tigre, seu suor, o Gugu O leão malvado e Yuri seu lobo mau Havaianos, por que esses olhos tão grandes? É pra te observar E esse nariz tão grande Pra cheirar o seu corpo E essa boca tão grande Quer saber? Posso dizer? Posso dizer? Posso dizer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Quer saber? Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu vou devorar você Eu vou devorar você Vou te comer Obrigado.